Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa disciplina de hoje é matemática e os conteúdos que iremos estudar são os números que são símbolos, nós vamos aprender hoje porque esses números são símbolos, os nossos números. Também vamos ver sequência dos desenhos para formar 10 elementos e a família do número 60 e do número 70, viu? Então vamos ver esses conteúdos com muita atenção. Vamos para o primeiro. Os números são símbolos. Crianças, muito antigamente, na época das cavernas, não existia os nossos numerais. 1, 2, 3, não existia. Então, crianças, para eles não perderem as quantidades daqueles animais que eles cuidavam, eles utilizavam pedrinhas ou varetozinho das árvores que caíam. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa daquela época tivesse 5 carneiros, 5 carneiros, 5 carneirinhos. Para ele saber que realmente ele tinha os 5 carneirinhos, ele pegava pedrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, os símbolos que eles usavam eram as pedrinhas que com o passar do tempo foi modificando e começaram a criar os números. Então, antigamente não existiam números e com o passar do tempo começou a surgir. Só que para não perder as quantidades, eles criaram esse simbolozinho aqui. Usou outro. Se ele tivesse, ele colocou lá no pasto, 6 vaquinhas. Aí, as vaquinhas iam ficar lá sozinhas. Mas eles, no outro dia, tinham que fazer a contagem das vaquinhas. Então, eles usavam também os gravetinhos que caíam das árvores, os palitinhos assim, com os gravetinhos das árvores. Então, eles faziam essa contagem através desses símbolos aqui. Ok? E aqui, sequência dos números para formar 10 elementos. Ou seja, eu tenho que fazer a continuação desses desenhos aqui. No caso aqui, eu fiz para fazer a representação às estrelas e os corações. No caso aqui, eu tenho uma, duas, três estrelas. Para formar 10 elementos, quantas estrelas eu vou ter que desenhar? Mas eu tenho que fazer o quê? A sequência do desenho. Eu vou colocar aqui na estrela o coração? Não, porque senão a sequência vai estar o quê? Errada. Então, a tia Sandra vai dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer o exercício no nosso LV4, tem que prestar bastante atenção na sequência do desenho que vai ter lá no seu livro. Ok? E aqui, vamos completar. Eu tenho aqui três estrelas. Vamos ver quantas estrelas a tia Sandra vai ter que desenhar para formar 10 elementos. Olha aqui. Três, vamos dar continuidade. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já terminei a sequência das estrelinhas. As crianças, observem quantas estrelinhas eu tive que fazer. Olha aqui. Eu já tinha o quê? As três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para completar a sequência das dez estrelinhas, eu tive que fazer sete estrelas. Vamos contar agora tudo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já temos aqui dez estrelinhas. Agora os corações. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho que ter aqui dez corações. Quantos corações vocês acham que a tia Sandra vai ter que desenhar? Três? Um, quatro, cinco. Um, quatro, cinco. Parabéns. Muito bem. Olha, se a tia Sandra já tem cinco corações, para fechar nos dez, volta só cinco corações. Vamos contar a quantia? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos contar todos os corações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a sequência é aquilo que tem que ser igual. Não pode ser diferente. Por quê? Porque senão a sequência vai estar errada. Aqui foram duas sequências. A das estrelas e a dos corações. Agora vamos para as famílias dos numerais. Vamos apagar aqui. A tia Sandra explicou para vocês como faz a família dos numerais. As famílias dos numerais. Sessenta e o setenta. Pronto. O número sessenta, ele... Como é formado o número sessenta? O seis e o zero. E o setenta, você tem que observar que eles têm um som um pouco parecido. Sessenta e setenta. Aqui eu já tenho o número sessenta. Agora eu vou dar continuidade para formar essa família. Sessenta. Como eu vou fazer os sessenta e um, crianças? O seis e o um. Muito bem. Vocês estão lá para dez, viu? E os sessenta e dois? Os seis e o dois. Os sessenta e três. Os seis e o três. Muito bem. Os sessenta e quatro. Os seis e o quatro. Os sessenta e cinco. Os seis e o cinco. E os sessenta e seis? Os seis e o três? Não. É os seis e o seis. Seis e o seis. Sessenta e seis. E os sessenta e sete? Os seis e o sete. E os sessenta e oito? Muito bem. Os seis e o oito. E qual é o último númerozinho? Quem é? O sessenta e nove. Olha, que família linda do número sessenta. Agora vamos dizer sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e quatro, sessenta e nove. Sessenta e oito e sessenta e nove. Agora o setenta. Vamos lá. O setenta eu já sei que, para formar o número setenta, é o sete e o zero. E o setenta e um? Muito bem. O sete e o um. O setenta e dois? Sete e o dois. O setenta e três, sessenta e o três. O setenta e quatro, sessenta e o quatro. O setenta e cinco, sessenta e o cinco. O setenta e seis, sessenta e o seis. O setenta e sete. O setenta e sete é o sete, duas vezes. Sete e sete, setenta e sete. O setenta e oito, o sete e o oito. E quem falta para terminar a fileira? O setenta e nove. Muito bem. O setenta e nove encerra a filazinha, a família do número setenta. Agora vamos pronunciar setenta, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro, setenta e quatro, setenta e nove. Então, estudamos hoje duas famílias. Agora a tia vai fazer uma pequena brincadeira com vocês. Fique bem aberto e bem esperto, viu? Porque vocês, ó, são nota mil. Vamos lá. A tia vai circular o número e você vai dizer aí em casa, tá bom? Vamos lá. Da família dos sessenta, eu vou circular esse número aqui. O seis e o sete. Como é o nome dele? Muito bem. Sessenta e sete. E esse daqui? O seis e o quatro? Muito bem. Sessenta e quatro. E mais um da família dos sessenta. Esse daqui? É quem? Muito bem. Sessenta e um. Então, circulamos o número sessenta e um, o número sessenta e sete e o número sessenta e quatro. Agora a tia vai fazer um traço. Preste atenção. A tia vai fazer um traço na família dos setenta. Que número a tia Sandra passou o traço? Ah, eu acho que o que eu vou fazer é um quadrado. Quem está dentro do quadrado? Muito bem. O setenta e quatro. Quem agora está dentro do quadrado? Joia. O setenta e dois. E quem está dentro do quadrado? O número setenta e nove. Então, quem ficou fora do quadrado? O número setenta, setenta e um, setenta e três, setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete e setenta e oito. Crianças, temos que exercitar bastante as famílias dos numerais para quando vocês veem algum número desse daqui, em algum lugar, ou numa planinha de casa, ou até mesmo quando vai ligar usando o celular. Não tem um número? Os números, crianças, são muito importantes para o nosso dia a dia. Até mesmo para você ligar para o papai ou para a mamãe, você tem que conhecer o que? Os numerais. Agora, vocês vão exercitar aí o nosso MP4. Um beijinho no coração e tchau! 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 Tchau!